Seja muito bem-vindo a mais uma live da FATEC de Mogi das Cruzes. Agradeço a participação de cada um de vocês. Lembrando que a FATEC de Mogi das Cruzes oferece cursos superiores gratuitos. Curso de tecnologia na área do agronegócio, curso de análise e desenvolvimento de sistemas, além do curso de recursos humanos e logística. Hoje temos o privilégio de receber um professor extremamente querido e competente aqui da FATEC de Mogi das Cruzes para falar um pouco sobre uma importante temática, as oportunidades do agronegócio. Desde já agradeço e convido aqui o professor doutor Roberto Bordin, que é médico veterinário com doutorado na USP. Enfim, o professor tem um know-how muito relevante na área do agronegócio. E, para começar, eu desejo que o professor fale um pouco da sua experiência nesse segmento tão importante da nossa economia, professor. Fique à vontade. Bom, Douglas, boa tarde, boa tarde a todos. Agradeço o convite da FATEC para poder estar falando com vocês aí um pouquinho da nossa experiência dentro do agronegócio, das nossas situações, enfim. Bom, é um prazer enorme estar falando para todos vocês. tem muitos alunos nossos aí, outros que a gente, outras pessoas que a gente divulgou aí pelo Brasil. Enfim, a gente vai conversando com vocês aí e tendo um pouquinho de história para contar aí. Bom, eu, como o Douglas já falou, sou médico veterinário, né? Sou formado pela Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Século passado, tá? Sou do século passado, sou formado em 97. Tenho mestrado em produção animal, tenho doutorado na parte de epidemiologia e controle de doenças. E atuo como médico veterinário também, né? Porque a gente tem a nossa vida profissional como professor e a nossa vida profissional como médico veterinário, né? Em algumas unidades produtivas de São Paulo, Santa Catarina, Paraná também. Em várias áreas, né? Principalmente na área nutrição e produção avícola, suinícola, bovino de corte, bovino de leite. Hoje a gente consegue trabalhar nessas áreas aí. Um pouco da história, 23 anos atrás a gente conheceu a produção animal, gostou e se envolveu, né? E hoje a gente não mais trabalha com o conceito de produção animal, mas sim produzir alimentos, né? Que é o final da história da produção animal. Produzir alimentos com segurança alimentar, com valor nutricional, valor de saúde e, claro, acessível e sustentável para a população, né? E para todos os envolvidos aí. Isso é um pouquinho da dinâmica aí que a gente faz, um pouquinho da nossa história. Já morei em fazenda também, lá no Paraná, cidadezinha do Paranavaí. Um beijo a todos aí, sei que tem gente de lá assistindo. Enfim, uma dinâmica boa aí para a gente poder começar. Muito agradecido mais uma vez. Em nome da FATEC, professor doutor Roberto Bordin, que atua aí nessas disciplinas relacionadas à produção animal. Me corrija se eu estiver equivocado, professor. Desde já agradeço o Claudinei, que nos acompanha. Mandou aí uma boa tarde para o professor Bordin, para mim. Agradeço aí os likes e todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Professor Bordin, apesar do agronegócio ter uma importância, assim, imensa no nosso país e no mundo, ainda existem pessoas que têm desafios de explicar o que é o agronegócio, com a sua amplitude, importância. Conte para nós, na sua perspectiva, o que significa agronegócio e qual é a importância do agro. Essa dificuldade normalmente acontece quando a gente não conhece, ou só ouve as notícias, ou algumas histórias, ou algumas ideias que não são passadas lá no ensino fundamental, no ensino médio, mas o agronegócio é um conceito, vou até falar que é uma entidade, né, dentro da estrutura financeira brasileira, econômica, que atua em vários ramos, né. A gente pode pegar o agronegócio hoje no sentido produção, propriamente dito, dentro das propriedades rurais, como a gente pode pegar ele fora das propriedades rurais, tanto atendendo essas propriedades, por exemplo, eu vou falar na área que eu atuo, produção animal, nas pastagens, por exemplo, a gente tem que cultivar bem as pastagens, entender muito bem das plantas e solo e animal que vão interagir com essas pastagens, mas existem empresas que vão nos vender adubos, que vão nos atuar com a parte de sementes, irrigação, os assessores do processo produtivo, atores nesse processo aqui. E pós, né, a gente falando, a gente usa o termo pós-porteira, ou depois do conceito produtivo, vem a cadeia de industrialização do processo, né, logística, industrialização, e aí vem o consumidor final, e claro, também os apoios a essa indústria, a essas indústrias, a essa empresa de logística, o que a gente diz que é o além porteiras, né, e tem o ensino, tem todo o conceito focado no agro. Na verdade, o agronegócio é uma estrutura que vai captando todos os seus atores, ou todos os seus agentes que vão atuando nisso. Hoje é dinâmico a gente ver o volume de empregos, a movimentação financeira que o agronegócio tem. Ele é muito, ele interage muito com muitas áreas, né, não é só a fazenda, propriamente dito, não é só a lavoura, não é só a pequena propriedade. O agronegócio é muito maior que isso. Quando a gente está dentro da universidade ensinando, mostrando o agronegócio, tem que estar demonstrando essa amplitude, tá? Mesmo dentro dos cursos de veterinário, o curso de agronomia, ou propriamente o curso de agronegócio, que a gente está aqui hoje representando, a gente tem que mostrar essa dinâmica, né, a estrutura produtiva, ela depende de uma série de fatores. Por isso que a gente chama agronegócio, né, a gente trabalha com esse conceito de uma forma muito integrada, né, e agindo nisso num formato bem grande. Claro que uma necessidade enorme de profissionais, uma dinâmica enorme também governamental, é fundamental uma fiscalização, uma abordagem da atuação sobre isso. Enfim, é uma integração muito grande, né, então definir em duas, três linhas, como tem as definições aí, é muito pouco. A gente tem uma dinâmica muito grande. Eu, quando fui formado médico veterinário, fui formado para atuar em medicina veterinária, seja na produção animal, seja na produção de alimentos, seja no cuidado. E a produção animal ainda num conceito muito biológico. E aí isso foi transformado, esse conceito biológico, para conceitos de negócio. Hoje nenhuma propriedade rural pode se sustentar sem ter uma visão econômica sobre o seu processo. Até consegue sobreviver sobre isso, mas a demanda que existe hoje não permite mais uma visão tão biológica. entender esses atores, essas situações aí, é fundamental. Eu tive que entender isso, porque na minha formação eu não tive quase nada de agronegócio na universidade. Fui encontrar isso na prática, na pós-graduação, com amigos, no próprio curso que eu ministro aulas, eu fui encontrar essa situação. e hoje a gente entende um pouquinho e vai aprendendo cada vez mais. E as agroindústrias que a gente visita, os produtores, eles entendendo cada vez mais isso, exige da gente, como profissional, o retorno, não só biológico, daquilo que a gente propõe, e eu costumo falar isso para alunos e profissionais que a gente conversa, mas também o retorno financeiro da nossa presença ali. Quanto que isso nos retorna tendo você ali? Isso é fundamental. Então, o agronegócio tem uma dinâmica, uma representatividade. O Brasil tem uma representatividade que o agronegócio movimenta, muito grande, financeira, para o Brasil e para o mundo. E essa movimentação se dá, como a gente falou, antes da fazenda, na fazenda, pós-fazenda, no consumidor final. A gente fala de agronegócio supermercado, a gente fala de agronegócio na loja agropecuária, a gente fala de agronegócio no banco, a gente fala de agronegócio dentro da fazenda, justificando processos, procedimentos. Então, isso tudo leva a essa movimentação que o agronegócio tem. Então, é uma representação muito grande que existe dentro da ideia do agronegócio. Uma movimentação grande, muitos atores envolvidos aí. Perfeito. Então, o professor trouxe aí o cenário da importância do agro, como ele contempla vários atores, seja em nível de produção animal, vegetal, insumos, pós-parteira, até no aspecto de financiamento, e isso impacta drasticamente na nossa economia. E um dos grandes salvadores do nosso país hoje, diante do momento pandêmico, são os resultados expressivos que o agronegócio vem entregando. E até quero fazer alguma pergunta nesse sentido ao professor. Mas antes, eu quero agradecer a Gisele, nossa ex-aluna. Ando aqui. Boa tarde, professor Bordin. Acho que é a ex-aluna. Não sei. Agora fiquei na dúvida. São tantos alunos. Também a Kellen. A Kellen, eu tenho certeza que já é uma tecnóloga formada. Formada, a gente trabalha junto, né? A Jéssica Feitosa, também, que está mandando boa tarde. Lembrando que, a qualquer momento, vocês podem enviar perguntas, questionamentos, aqui ao professor. Mais uma vez, agradeço o Claudinei, a Vanessa, a Gisele, que curtiram e estão aqui acompanhando a nossa live. Professor, a importância do agronegócio, ela é notória, como o professor destacou. E muitas vezes, a gente, inclusive, vê as mídias e algumas pessoas destacando que o Brasil é o celeiro da alimentação do planeta. E a produção animal, ela tem um papel fundamental nesse sentido. O que o professor pode nos falar sobre oportunidades? de fato, o nosso país tem todo esse poder de alimentação? Como que fica? Conta para nós um pouco. Bom, potencial, a gente tem muito mais do que é expressado hoje. Potencial, são coisas futuras, que a gente pode... Eu ouço essa palavra celeiro há muito tempo, desde quando eu estava na universidade. Eu não curto muito a palavra celeiro, porque me lembra daquele armazém de filme americano, e tal, e assim, é a história em que a gente vai fornecer matéria-prima. A gente é um bom fornecedor de matéria-prima, felizmente, a gente está conseguindo atender nosso mercado interno em várias áreas e conseguir exportar. O Brasil tem dinâmica continental, tem situações sustentáveis hoje envolvendo a produção, precisa de mais eficiência, evidente, como em qualquer setor, a gente precisa disso, mas a gente precisa evoluir um pouquinho mais depressa para o sentido agroindustrial, para o sentido agronegócio, em agregar valor aos nossos produtos, e aí a industrialização, ela entra num processo mais intenso, conversar um pouco mais dentro da cadeia produtiva, a gente passa agora por problemas dentro da cadeia do frango, do suíno, na produção pelos custos elevados, em função de uma grande exportação de grãos em outros países, mas isso tudo se ajusta, claro, um conceito agronegócio envolvido, mais interligado, pode se ajustar mais rapidamente, isso tem que ser melhor ajustado, a comercialização, a ideia do mercado interno, como atendê-lo, brasileiras, as políticas continentais, uma população que ultrapassa 200 milhões, que consomem produtos de origem animal, vegetal, e a gente precisa atuar na industrialização disso, para atender também, não só internamente, como externo, e quando a gente consegue atuar nesse processo interno de uma forma eficiente, o mecanismo externo se torna mais um negócio, porque pelo tamanho que a gente tem de país e população, as ideias produtivas e a capacidade que a gente tem, a gente poderia, as nossas agroindústrias, com certeza, ter uma intensidade de mercado interno, como elas têm, muito grande, e deixar o mercado externo, que é um mercado que, dependendo de outros países, nos requisita muito e às vezes nos tira possibilidades de crescimento aqui, mas, o conceito produtivo que o Brasil tem vem evoluindo ao longo do tempo, a produtiva vem aumentando, isso graças à aplicação técnica, ao conhecimento, à pesquisa, ao desenvolvimento, de novas formas, de rupturas, de conservadorismo, eu não estou falando que as coisas antigas ou são ruins, não, a gente precisa atualizar, a gente precisa ter, claro, as referências são importantes, mas atualizar para o momento, entender o que a nossa técnica biológica deve ser comparada com conceitos de gestão, conceitos financeiros, administrativos, econômicos, porque nem sempre o produtor, ele até vê aquilo como uma técnica positiva, mas o quanto que isso retorna para o produto que traz de benefício, às vezes, igual ao que ele faz agora, de repente, ele pode optar por um outro processo, mas o agronegócio brasileiro evoluiu, evoluiu de uma forma assim, um pouco acelerada nos anos 80 e 90, agora, com esses conceitos de exportação mais intensos, mais facilitados, o tal da globalização e acesso aos mercados, isso ajustou, as empresas nacionais conseguindo acessar esses mercados em outros países, mas ainda a gente precisa tornar mais eficiente a nossa produção interna, a gente precisa valorizar mais essa nossa matéria-prima na transformação tanto para o mercado interno como para o mercado externo, mas isso é um conceito que vai ter que acontecer na evolução do agronegócio, então, isso tudo é importante dentro da dinâmica do agro, então, o Brasil é significativo no mundo, mas ele precisa sair e se tornar agroindustrial um fornecedor de tecnologia também e hoje as tecnologias chegando, tornando mais eficientes os processos, tudo isso tem que ser observado e aí a gente vai ter um agronegócio mais e capaz como você disse gerar mais renda para o Brasil, mais privilégios para o Brasil, mais situações para o Brasil e mercado interno e mercado externo também. Muito bem, professor. O Márcio Melo também está aqui nos acompanhando através do Facebook, mandou uma boa tarde para nós, nossa aluna Sueli se abata também e eu quero até enaltecer essa questão que o professor citou e da importância da produção animal, as exportações brasileiras, por exemplo, de carne bovina cresceram 12,3% no acumulado de 2020 e só para que nós podemos ter aí uma dimensão, o volume embarcado para a China no acumulado no ano cresceu mais de 145%, chegando a 529 mil toneladas. Isso demonstra que... Agora o professor tocou num ponto que eu gostaria de aprofundar e eu desconheço aí da produção animal, eu sou um administrador que gosto agora do agronegócio porque aprendi a gostar dentro da FATEC. o quanto que a gente consegue agregar valor na produção animal considerando esses aspectos tecnológicos. O professor falou em nível de produtividade porque muitas vezes a gente acaba exportando produto mais in natura, quer dizer, eu imagino, sei lá, carne congelada, ela é enviada, o quanto de valor que eu consigo agregar e o professor em todo o seu discurso ele faz essa ponte importante entre produzir bem, mas também ter um aspecto de resultado de negócio. O que o professor pode me destacar nesse sentido? Bom, o resultado de negócio ele no final da história de uma forma muito resumida a gente fala através do lucro. Tanto o lucro de todos os membros da cadeia produtiva, de qualquer cadeia produtiva, esse é o resultado de negócio. O que a gente busca nas cadeias produtivas são eficiente e que isso repercuta no próximo ponto até chegar no consumidor final. Isso é importantíssimo que aconteça. Quando eu torno o negócio mais eficiente, menos desperdício, isso tudo vai impactar no preço final dele ao consumidor ou no custo de produção. se isso impactar de uma forma positiva e tem que impactar, ou seja, diminuindo esse custo, eu posso de repente agregar essa diminuição de custo num conceito de ganho. E isso é visto, dá para se ver isso. Agora, se eu não torno isso eficiente, esse processo em cada ponto, cada elo da cadeia produtiva vai sofrer com isso. às vezes a indústria está muito eficiente, mas a produção de matéria-prima muitas vezes traz uma matéria-prima de média qualidade. E aí a indústria tem que agregar processos de industrialização, propriamente dito, que vão transformar essa matéria-prima em um produto que tem uma característica, que tem uma situação, mas esse produto, através desses processos de industrialização, pode se tornar mais caro. Esse agregar valor aí nesse processo não é positivo. O que a gente quer agregar valor é dentro e valor, não é preço agregar valor dentro das situações de eficiência, trazendo essa apalentabilidade lá nas fazendas, nas unidades de produção, bem-estar, situações positivas de trabalho, tudo isso agregando valor e tornando eficiente os processos produtivos. Para quando essa matéria-prima chegar na agroindústria, ela encontre, e tomara que encontre, essa agroindústria também nesse formato positivo, transformador. Porque também não é nada eu ser positivo todo aqui para trás da cadeia, chegar na agroindústria, ela ter as suas deficiências, nos processos de transformação. E aí, esse processo de transformação gerar um produto caro para o consumidor, ou sem segurança alimentar para esse consumidor. Por isso que a gente enxerga muitas oportunidades em qualquer cadeia produtiva. A gente fala muito de controle de qualidade, mas também tem controle gerencial, tem controle produtivo, tem análise de indicadores de produção, ajustes de tecnologias. Hoje, existe muito essa questão de controle produtivo, agropecuária 4.0, tudo isso. Então, a gente precisa ter essa eficiência. A gente fala muitas vezes de agropecuária 4.0 e encontra dificuldades em acesso, por exemplo, em rede de dados. Então, fica difícil, a gente tem toda uma dinâmica desenvolvida, mas não encontra lá. O que a gente tem que propor, e aí, o aluno ou o profissional que está atuando nessa área, enxergar esses processos aí que precisam ser melhorados e atuar neles. No passado, existiam outros processos que precisavam ser melhorados e a gente atuou e melhorou. Hoje, existem uma outra característica de processo que precisam também ser melhorados e aí a gente vai atuar nesses processos. Então, o profissional que vai chegar agora ou já está no meio, ele tem que ser articulado com isso. Ele vai entender lá da pastagem, mas ele sabe também a história do bovino, da qualidade de carne, do marmoreio, do interesse do mercado chinês, qual a característica para poder associar isso lá onde ele está atuando, que de repente é no começo, é dentro da fazenda ou atuando no desenvolvimento de semente ou no comercial das sementes, podendo vender uma semente que vai determinar uma situação de ganho de peso e formação de gordura diferenciada para aquele animal ou produção de leite diferenciada ou até mesmo uma melhor produção para que todo o processo seja entendido. Então, a gente precisa tornar eficiente esse processo que aí eu acho que o agregador vai ser mais interessante. Claro que a industrialização ela propõe que tenha um produto diferenciado, porém, se a gente fizer isso em toda a cadeia, essa eficiência, essa dinâmica, toda essa visualização de tornar esses processos mais adequados, a gente vai encontrar um produto final, seja ele industrial até mesmo matéria-prima. A gente trabalha em alguns projetos hoje em produção de carne bovina e a gente saiu de um tradicional processo, fez a disruptura e entrou na produção apenas de uma fase produtiva. Só que entrou para fazer a fase produtiva muito bem feita e os outros atores, os outros elos da cadeia que ficam após a gente ficam esperando a nossa matéria-prima porque é uma matéria-prima que tem respeito ao ambiente, que tem respeito ao animal nas condições de bem-estar saudável, o animal está pesado, o animal está pronto para fazer uma engorda diferenciada e tem mais preço e tem mais valor. e aí essa 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 de engorda e depois encaminhar ao frigorífico agradece, mesmo sendo um produto que tem um preço maior, mas esse esse preço maior se justifica porque após a chegada desse produto, esse bezerro lá engordando mais pesado, com mais habilidade, mais saudável, ele torna o processo posterior mais facilitado e atende as necessidades da próxima etapa. O problema é quando você produz essa matéria-prima e chega na próxima etapa e não ocorre essa esse aproveitar da etapa anterior, aí fica ineficiente. Aí o frigorífico, a próxima etapa, existe uma afinação entre os conceitos de cadeia produtiva para agregar o valor e até mesmo o preço, não tem problema nenhum disso. Se for matéria-prima boa, se for produto bom, tem consumidor, tem tudo isso mesmo. Pode buscar essa ideia quando você tem produto bom, você tem consumidor para esse produto, mesmo ele tendo um valor um pouquinho diferenciado. perfeito. Então, o professor se analisou aqui uma série de oportunidades e possibilidades de atuação, seja do tecnólogo do agronegócio ou de algum profissional que esteja inserido nessa nesse meio, nessa cadeia e enfatizando essa questão da eficiência em todo o processo. Quero mandar aqui um abraço também para a Thalita que nos acompanha. Boa tarde, ela diz que está com saudades, a Franciele também, nossa aluna do agronegócio que está aqui nos acompanhando, muito agradecido, um abraço, lembrando que vocês podem fazer perguntas para o professor aqui. E também o querido professor Walter Reclash, que manda que manda boa tarde, estimadíssimos professores, excelente abordagem do professor Dr. Bordinho sobre as estratégias no agronegócio. E relacionando com a fala do professor, a Thalita destaca, hoje os insumos estão acima da média, veremos nesse último bimestre um aumento significativo do valor do quilo do suíno, por exemplo, tenho uns animais aqui na chácara para consumo, está difícil manter uma boa alimentação, justamente nesse cenário que o professor sinalizou. E tem uma pergunta aqui do Claudinei Costa que ele pergunta assim, professor Bordinho, como equilibrar a balança comercial? Pergunta complexa, mas vamos lá. Quando a questão da exportação acaba encarecendo o mercado interno e tornando inviável os custos com o insumo, tornando caro para nós consumidores os produtos básicos do dia a dia como tem ocorrido. Bom, a presença de todos aí que estão aparecendo, a gente está vendo aí, e, claro, agradecer muito ao professor Walter, eu sou fã dele, ele sabe disso, o professor Walter é fera, a gente está desenvolvendo uma disciplina junto aí, e também já há outros tempos, mesmo não estando desenvolvendo essa disciplina, já era fã dele porque ele tem conceitos excelentes da parte econômica e financeira, e aplica isso no agronegócio com uma intensidade tão grande que muito legal ter ele com a gente como docente, parceiro, amigo aí, é muito bacana, obrigado, viu, professor? Esse é fera também, você tem que estar um dia aqui falando para vocês aqui, muito legal, viu? Assim, de coração mesmo. O Claudinei fez uma pergunta que até num discurso anterior a gente respondeu, primeiro a gente tem que tornar eficiente todo o processo, né? Quando a gente fala de momentos, custo de matéria-prima no Brasil, ano sim, ano não, fica caro, né? É que às vezes, como atual, no momento atual, culmina com algumas dinâmicas e isso, né? A pandemia ajudou e situações no mundo, preço de dólar, enfim, então, muitas coisas atuando sobre esses insumos básicos, por exemplo, para produzir carne eu preciso de milho, de farelo, de soja, de produtos que vêm de fora, então, tudo isso encarecido e muitas vezes mandar para fora esse produto, essa matéria-prima é interessante, mas aí a gente paga também por isso quando a gente vai trazer outras situações, né? Então, às vezes, o ir pode ser interessante no negócio, mas na hora que volta também, volta com preço elevado. Então, tornar mais eficiente o processo já ajuda, já ajuda você tentar ter um balanço na sua estrutura produtiva. Outra coisa interessante é trazer mais tecnologia para a produção onde está, onde você está explicitando aí, na parte que utiliza insumos básicos, né? Que é onde vai ser a produção de matéria-prima. Então, capacitar mais o produtor, ter uma dinâmica de, às vezes, de cooperativismo regional, isso ajuda muito, tá? Ajuda muito. Então, o importante é entender aonde está o encarecimento. Eu tenho clientes hoje que operam no vermelho, né? Mas o negócio tem que continuar. Eles têm que buscar saídas e estão buscando, né? Buscando saídas em eficiência de processos, às vezes, reduzindo os seus custos com uma diminuição produtiva. Às vezes, não consegue atender o cliente mesmo. Mas é melhor, muitas vezes, deixar o cliente no aguardo, como muitas coisas estão acontecendo em todos os mercados, do que estar se endividando para atender esse cliente. Às vezes, é melhor acontecer isso. Então, ele vai diminuir sua capacidade produtiva, vai tentar ajustar outras situações ali, mas esse produtor sozinho não faz. Ele precisa de um profissional para atuar nisso. É aí que entram os conceitos de gestão, os conceitos econômicos, administrativos. É aí que entra o tecnólogo de agronegócio ou o administrador de empresa rural ou aquele que domina os conceitos da cadeia produtiva que vai na propriedade ou na água indústria trabalhar com isso. Imagine uma água indústria de frango hoje, a gente pega lá a BRF, por exemplo, abatendo um milhão e duzentos mil frangos dia em Santa Catarina numa única unidade frigorífica, o quanto que ela tem que produzir de frangos alimentar, o quanto de milho que ela tem que comprar a esse valor, o quanto de farelo de soja, mesmo sendo empresa grande, pode ter até uma redução de 10%, 15% numa compra grande, mas o que acontece? Ainda continua sendo na base do dólar, continua sendo um valor, então tem que ajustar isso, tem que ajustar os custos, a gente costuma falar que os custos a gente controla, a gente deve controlar e controlar muito bem, às vezes fazer uma boa compra já torna a situação de custos mais interessante, realizar uma boa venda, articular um negócio com prazo, ajuda bastante, mas é complicado quando a gente tem vários fatores atuando, mas, esse momento que a gente vive aí, sete, oito meses, é um momento que a gente tem que fazer uma limpa, fazer aquela arrumação e tentar ajustar coisas para o próximo ano, porque a gente tinha muita coisa agregada dentro do processo produtivo que não precisava e, óbvio, prestar atenção nas tecnologias que estão ali, elas vão trazer um melhor rendimento, uma maior eficiência que vai ajustar também o processo como você está perguntando aí. E, claro, um ponto bom também, principal, se a gente tiver que negociar tudo isso, é ter o ajuste do Estado nessa história, do governo, seja ele qual for, para nos possibilitar mercados, nos possibilitar que atraem indivíduos para a busca dos nossos produtos. Também, o conceito de exportação e dentro do Brasil, existe ainda limitações no Brasil entre Estados e muitos produtos, o nome precisa de ajustes, então, tem muita oportunidade, muita situação. Ainda a gente vive num conceito econômico e procura, não que seja errado, mas a gente precisa ajustar isso de uma forma mais inteligente. E está acontecendo, no Brasil, a gente acelerou, agora, durante essa, que fala de pandemia, esse problema sanitário que o mundo todo está vendo, a gente acelerou alguns processos. E tomara que esses processos acelerados não fiquem naquele conservadorismo, agora pode. Então, a gente volta para aquela dinâmica conservadora atual. Não, 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 vamos aproveitar isso e tornar mais eficiente. A gente está vendo muitas situações em educação, em consultoria. No ano passado, a gente viajou um tanto de vezes. Esse ano já não precisou viajar um tanto de vezes e fez dois tantos de consultoria, comparado no ano passado, ou até de intervenções, só através dessas reuniões, como a gente está fazendo hoje aqui. E deu certo. A princípio, não tem como chegar, tem que ir de carro. Retornar àquele processo antigo. Ele tem que ainda tornar mais eficiente esse processo que deu certo. E tomara que isso aconteça. Eu torço muito para certas situações continuarem avançando nesse sentido aí. E, claro, aqueles que vão vindo atrás aí, se adaptando nessas dinâmicas. Porque a gente se adapta. Mas, como eu falei, a gente é do século passado, passado. Então, a gente vai se adaptando também devagar, né? Mas essa turma que já nasceu com essa história ou está vivendo com essa história se adapta muito mais rápido. E aí que está a história de manter tudo isso. Muito bem, professor Bordin. Mais uma vez, agradeço a sua participação, os seus valorosos conhecimentos aqui compartilhados. Mais uma vez, quero agradecer quem nos acompanha pelas redes sociais, a professora Renata Lemes também, a Vanessa, o Claudinei, a Thalita, a Jéssica e tantos outros aqui destacados. O professor Walter participou de uma das nossas primeiras lives, viu, professor? E teve um recorde de alcance. E eu aproveito um novo convite, já faz um tempo, foi logo, acho que, um terceiro ou quarto professor, porque, de fato, ele domina muito a área financeira e consegue ter uma leveza no entregar do conteúdo. E a humildade que você pode aprender, viu? Eu gosto muito dele por causa disso. Ele curte demais aprender as situações. Excelente, professor. Não gosto muito. Professor Bordin, o professor sinalizou aí mais de uma vez as oportunidades que se tem e agora eu quero que a gente faça essa conexão com o nosso curso de agronegócio. O professor citou aí o tecnólogo de agronegócio ou administrador rural. Eu sou administrador, mas o que eu vi de agronegócio na faculdade foi exatamente nada. Na verdade, eu saí como administrador sem nem saber direito o que era agronegócio. Então, eu me sentia de certa forma completamente despreparado para atuar no agronegócio. O professor citou que vem do curso de medicina e que teve uma sólida conhecimento no trato do animal mas de gestão ficou um gap que depois foi preenchido com pós-graduação. Será que o tecnólogo é o profissional que pode juntar um pouco desses dois mundos da administração e da produção animal e vegetal para agregar ao agronegócio? Como que o professor vê o tecnólogo do agronegócio de Mogi das Cruzes? Se você tivesse que estar lá na frente de um empresário e o empresário fala, mas esse tecnólogo agronegócio ele faz o que? Ele é preparado? Ele presta? Conta para nós a sua visão do tecnólogo em agronegócio formado pela FATER. Bom, se um empresário me perguntar uma coisa dessa, eu vou falar, você realmente não tem visão atual, porque se você não sabe ainda como um tecnólogo atua, fica difícil, você querer contratar ele e estar no mundo atual. Você citou aí, Douglas, que formou em administração sem ter a visão do agronegócio. O tecnólogo de agronegócio ele vai ser formado em tecnólogo de agronegócio com a visão de administração e vai ter mais a visão do agronegócio. Então, quer dizer, ele vai poder atuar nos conceitos administrativos, econômicos, financeiros, marketing, gestão, porque ele conhece da área. Claro, quando ele for para uma determinada área, ele vai se aprofundar nessa área. ele vai para um setor de RH, ele tem a visão de RH. A professora Renata está aí, um abraço grande para ela, ele tem a visão do RH. Mas se ele for atuar no setor de RH, ele, como profissional agronegócio, pode atuar nas unidades de agronegócio de RH, nas unidades de RH do agronegócio, como também em outras unidades. Então, ele tem as visões. Então, ele consegue ser versátil. Ele não é ter muito aluno às vezes que entra no agronegócio, pensa que ele vai aprender a tirar leite, aprender a capinar, não, a plantar, nada disso. Ele tem que aprender realmente a entender as cadeias produtivas, enxergar todos os elos e poder atuar nesses elos. Como é formação, é como qualquer outra formação, é de base. Então, hoje, um profissional informado, e isso não cabe só à instituição, nem aos professores, cabe também, e isso muito intensamente ao aluno. Então, se ele tem o compromisso e acha que isso vai ser importante para ele, ele vai querer essa formação, independente da instituição que ele esteja, né? Mas, aqui, falando de tecnologia de agronegócio, ele vai atuar intensamente em várias áreas. Por exemplo, a gente tem a Kellen e a ela trabalha conosco em algumas unidades produtoras de ovos, unidades processadoras de alimentos, ela tem uma visão macro do agro, e ela atua numa área, né, bem diferente do conceito econômico, mas extremamente impactante no conceito econômico, que é a parte da legislação de produção, que a gente chama de defesa agropeguária, defesa sanitária, fitossanitária, ela atua na legislação do processo. Hoje, as coisas têm que ter liberação para ser produzidas, para serem comercializadas, né? Só que o impacto que tem é grande, porque se não tiver liberação, não consegue fazer venda. E todo o processo ela coordena. E é uma área que a minha profissão tinha que estar mais atenta, né? Como médico veterinário, por exemplo. mas ela como tecnóloga enxergou um nicho interessante, né? E foi atrás disso. Não só na parte animal, não só na parte vegetal, até na parte de produtos, falando em industrialização. Então, isso é uma dinâmica grande que existe. Então, quando um empresário vai contratar um profissional, por exemplo, porque ele quer contratar um profissional tecnólogo em agronegócio, né? por essas diversas áreas que ele pode atuar, por essa versatilidade, né? Por essa articulação que tem entre os vários elos da cadeia produtiva e aquela especificidade. Por que que uma indústria de embutidos, por exemplo, salame pode contratar um tecnólogo de agronegócio? Vários tópicos, né? Desde a compra da matéria-prima, gestão de todo o processo financeiro, folha de pagamento, RH, todo o conceito de marketing, o controle de qualidade, como a gente falou antes, né? Tentar entender o consumidor final. Ele tem essa versatilidade, ele sabe disso. E o agronegócio é muito grande, né? Ele não é brejeiro, ele é agronegócio, até se a gente usar o termo business para deixar mais informada a história, né? Ele não é brejeiro, ele tem uma versatilidade grande, né? E a gente precisa enxergar essa versatilidade. Ninguém num curso como esse que a gente tem com perfil de, com componentes disciplinares que a gente observa e que de tempos em tempo se busca uma atualização, não só por parte dos professores, mas também por parte das disciplinas e da dinâmica dessas disciplinas, essa versatilidade é muito bem aplicada. Então, esse empresário que vai contratar, ele tem que ter essa visão do que esse tecnólogo pode fazer. Eu sempre falo nas aulas, explico para as pessoas quando querem entender o que é tecnólogo do agronegócio, ele ocupa um espaço enorme que nós, veterinários, agrônomos, tecnistas, geririos de alimentos, administradores que estão atuando no agro ou áreas afins, não ocupam, porque ele, esse profissional, ele faz a interação com diversos setores, ele pode atuar nesses setores, mas assim, é fundamental isso para qualquer aluno, qualquer futuro aluno, qualquer profissional que esteja formado, ele precisa estar articulado, ele precisa se comprometer com a história, ah, não emprega, não paga, não paga bem, tem produtor ruim, tem, tem tudo isso em qualquer área, na minha área tem, em outras áreas, para médico, para advogado, para todo mundo tem esse tipo de cliente, mas se eu ficar ali só me lamentando sobre isso e não atuar numa versatilidade dentro do que eu sei fazer, entendendo a consequência disso e aonde pode chegar, eu simplesmente daqui a um tempo vou ficar para trás, porque no passado a gente buscava informação através de livros, livros com língua portuguesa que eram desatualizados e livros de língua inglesa que difícil chegavam no Brasil e aí a gente tinha a totalidade, só se você comprasse. Hoje, impossível falar para o aluno que ele não tem acesso à informação, ele clica, ele digita, ele na verdade ele precisa ter uma boa fundamentação para poder fazer uma busca, só que ele precisa de compromisso, a gente não pode aceitar um aluno passivo que simplesmente recebe o material e acho que aquilo é o top da história, aquilo, como dizia meu professor lá de nutrição, o João Carlos, ele falava assim, isso aqui é o resumo da sinopse, gente, é o compacto, vocês precisam saber mais. E realmente, quando eu entrei na universidade, sabendo que aquilo tinha que mudar a minha vida, independente de que área que eu fosse, então eu tinha que sair dali médico veterinário para atuar, então eu, além de ter tido bons professores médios, mas também com boa vontade, eu fui buscar isso, e o profissional hoje que tem que ser formado é assim, profissional que tenha compromisso, seja articulado, capacidade de se autoformar, ser questionador, criar disruptura, questionar, não no aspecto de eu sou contra, questionar para gerar raciocínio, para gerar conhecimento, para falar que sou contra, vai para a rede social e digita lá, que é melhor, isso é mais fácil, agora, para criar raciocínio e discussão, aí já é uma outra coisa, quantas vezes a gente já passou por discussão só ouvindo contra, 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 em vários setores, até mesmo em discussões acadêmicas, a gente tem isso, mas não dá mais para ser assim, a gente tem que ser, é ser questionador no sentido de construir, e hoje dá para fazer isso, a gente está dando aula, formando o aluno, dando o entendimento, olha, é assim que a vaca produz leite, é assim que ocorre a comercialização, é assim que é o processo de controle de qualidade, mas, para você aprender, você precisa, além desse material complementar, ir além disso, muito além disso, porque tem muita coisa, se eu for ler tudo que subiu ontem, do, do, ontem, do Google para hoje, eu vou ficar 20 anos sem parar, 20, 30 anos sem parar de ler, só o que subiu de ontem para hoje, né, coisa, é, ah, eu vou fazer o filtro da coisa ruim também, né, então vai sair lá, qualquer coisa que eu digitar aqui, 35 milhões, vou fazer o filtro para 0,1%, não vai dar conta de eu ler, então por isso que a gente não pode mais, achar o centro das situações conosco e forçar, criar esse pensamento de compromisso com o aluno e até mesmo com o profissional, quantos webinars a gente assistiu agora, quantos congressos a gente foi o ano passado, poucos, mas quantos webinars que nos enriqueceram, muitos, muitos, muitos webinars de várias coisas, coisas que te interessam, coisas que despertam interesse, coisas que fazem você aprender melhor, então, o tecnólogo hoje, de agronegócio, além dele ter uma formação que é extremamente necessária para a sociedade, a sociedade está esperando ele, né, muitos não tiveram a oportunidade de estar ali na universidade, de ter informação, então a sociedade está esperando, tem tanta gente estudando, quantos pessoal saem, será que ele nos ajuda a tornar mais eficientes, nos ajudam a ser melhores, claro que vai ajudar, mas se ele não tivesse compromisso, né, e a sociedade olha para ele e fala assim, filho, nos dias atuais, você não ter a noção que eu tenho, mesmo cursando na universidade, eu não quero você, e se a gente não for suficiente para, estimular, estimular esse aluno, quem motiva é ele, a motivação é do interior, do indivíduo, então a gente estimula e cria esse questionamento nele, aí não fica legal, mas o tecnólogo de agronegócio ocupa um espaço muito, muito interessante dentro dos agronegócios brasileiros, brasileiros, a gente fala de destruir o ar, mas também tem peixes, leite, água em dúzia, tem muita coisa, até o ensino, né, até o ensino, é uma apresentação importante. Professor, agora eu vou evocar aí, o compromisso, de quem está nos acompanhando, aqui nas redes sociais, para que compartilhe essa live, o professor fez aqui, uma fala assim, muito valiosa, sobre essas questões relacionadas às oportunidades do agronegócio, e eu ouso dizer, está fechando com uma chave de ouro, assim, com detalhes embrilhantes, falando do papel do tecnólogo, enaltecendo o tecnólogo, mas também colocando no colo de cada tecnólogo a responsabilidade, no sentido de fazer acontecer, e do compromisso. Gostei muito da sua fala, professor, eu acho que poderiam todos os nossos alunos e ex-alunos visitarem essa live para receber um pouco dessa recomendação, ou, quiçá, desse chacoalhão, de tipo, olha, sua responsabilidade. E na fala do professor, foi muito oportuna, que hoje, quando eu estava dando aula sobre comportamento do consumidor, eu falei, olha, caros alunos, eu vou dar aqui no primeiro módulo essa parte, eu já dei essa disciplina em 80 horas, eu vou dar aqui a sinopse, o resumo da sinopse, como o professor falou, não usei esse termo, mas de forma muito enxuta, e que o aluno tem essa responsabilidade de buscar maiores informações, e o acesso hoje é, assim, fantástico. O número de lives de qualidade como essa, e como aquelas que estão no canal da FATEC, são, assim, fabulosas, cabe a cada um querer selecionar e fazer essa curadoria dessa informação. professor, agora, a sua fala final, se o professor quiser deixar mais algum recado, fazer mais algum comentário, nós estamos aqui com mais de 50 minutos de live, e estamos seguindo para o finalização. Mais uma vez, agradeço a participação de todos, e deixo para o professor fazer a sua fala final. Olha, Douglas, eu agradeço estar podendo falar, assim, para o pessoal que se interessa em agronegócio, que está envolvido, tem muitos alunos aí, gente do agronegócio, sei que tem, lá, pessoal da veterinária, da agronomia, vendo, enfim, assim, entenda que se você busca dentro da profissão um futuro para você, você vai ter que se envolver com isso. Eu costumo dizer em várias aulas minhas, até em palestras, que eu sou exemplo vivo da mudança que o ensino fez. Eu tive a oportunidade que a minha família deu, meu pai o proporcionou para que eu pudesse estudar, pudesse fazer isso, e ele simplesmente me cobrou, olha, eu estou dando isso para você, isso é o teu futuro. Então, aproveita, o que eu puder fazer, eu vou fazer. E aí eu aproveitei, como eu falei, eu entrava com compromisso, nas aulas, eu entro com compromisso na tua live, eu entro com compromisso numa palestra assistindo, eu estou observando o que o aluno está falando, estou sempre querendo mais, porque eu sei que isso faz evoluir, o indivíduo precisa desse comportamento, e a sociedade espera isso. a gente só vai ter uma sociedade diferente, uma sociedade que cresce, um agronegócio que cresce, se a gente tivesse essa vontade também de crescer, isso é fundamental. Então, o ensino superior, ele foi fundamental na minha vida, fundamental, ele transformou a minha vida de uma maneira muito diferente. E deixar um recado, gente, é fundamental que vocês, a cada momento da vida de vocês, possam prestar atenção nesses momentos com felicidade, com vontade, eu sei que tem muita coisa envolvida ao seu redor, mas tenta dar uma respirada, tenta criar isso, um hábito que vai melhorar. Eu sei que às vezes é difícil, até para a gente é difícil, mas isso ajuda um monte a gente poder passar por esses momentos. A gente passou, muita gente na pandemia com dificuldades, eu sei disso, mas isso passa e depende de ti. Pode ter certeza que isso passa, depende de ti e você vai tentar superar. Eu vi quantos alunos superarem isso, vi quantas pessoas com dificuldades e superaram isso e eu tenho certeza que todos nós podemos fazer isso. O curso de tecnologia em agronegócio da FATEC Mogi das Cruzes, a própria unidade de ensino da FATEC Mogi das Cruzes, ela, nesse momento, está virtualmente de braços abertos a vocês aí para que vocês possam entender um pouco mais do agronegócio. Os alunos estão em aula, estão em ritmo, muito trabalho, é muito trabalho, mas nesse momento faz parte, a gente vai se adaptar a isso. O que importa é que você vai passar por isso e com esse comprometimento vai criar um hábito para todos os momentos da sua vida. Então, eu agradeço demais poder estar falando isso porque a formação tecnológica, a formação superior, a formação pessoal, profissional, ela é importantíssima. E eu agradeço muito hoje poder estar falando com vocês, você vê como eu encontro as pessoas aqui, eu consigo divulgar isso, olha como mudou, imagina lá atrás se a gente pensaria numa situação dessa. Muitos dos meus amigos assim também, e eu agradeço demais a oportunidade que foi me dada a ter esse ensino e poder estar hoje aqui com vocês. Pode mandar e-mail, pode conversar conosco nas salas de aula quando a gente está disponível para os alunos, pode mandar o e-mail depois aí, se o Douglas quiser divulgar, pode divulgar sem problema nenhum. a gente está à disposição para falar do agronegócio, mais de oportunidades, a gente tem muita oportunidade do Brasil, não esquece que o Brasil é grande, às vezes não está do lado da tua casa, às vezes está a mil e duzentos e tantos quilômetros a oportunidade, e você pode ir lá a mil e duzentos e tantos quilômetros, porque muita gente foi, muita gente foi. Então, muito obrigado, Douglas, espero ter atendido aí as exigências, as situações, e fico à disposição mesmo sempre de vocês. Eu que agradeço, professor Bordin, em nome da FATEC, mais uma vez, foi excelente a sua fala, eu vou compartilhar, então, aqui, se o professor permitiu, o e-mail, roberto.bordin, arroba, fatec.sp.gov.br, um profissional de destaque, um professor dedicado, que está cedendo essa uma hora de live aqui, para compartilhar e também mostrar um pouco da experiência que ele teve de vida no ensino superior, e essa vontade que ele quer contagiar cada um que está aqui nos vendo, nos ouvindo, para que assuma esse compromisso, porque o resultado vem, não é verdade, professor? Aquele que se dedica tem um resultado. mais uma vez, muito agradecido, eu peço que vocês fiquem conectados com o Facebook da FATEC, com o YouTube da FATEC, semana que vem teremos mais uma live, e a Sueli destaca que muito bom esse reforço, de nós nos dedicarmos, estarmos mais presentes no que estamos fazendo. Obrigado, professor. De nada, eu agradeço muito, sempre a presença de vocês, em todas as aulas e sempre a participação. Lembrem-se de compartilhar esta live, a Kellen também aqui, parabéns aos professores, nos acompanhou, inclusive foi citada como exemplo de uma ex-aluna que conquistou o seu espaço. e vamos, então, agora finalizando. Mais uma vez, agradecido, professor, agradeço a todos, até a próxima, tchau, tchau. Obrigado. Eu que agradeço.